Agora é a vez do comentário do médico Marcos Frank. Olá. Anos atrás, quando ainda era presidente americano, Bill Clinton quase se deu mal. Falo daquele envolvimento com a roliça estagiária. A opinião pública ficou chocada, não propriamente com o furor carnal de seu primeiro mandatário, mas sim com suas mentiras. Como confiar em um presidente que mente? Como confiar em um governo onde a mentira é tolerada? Foi por isso que Bill Clinton quase dançou. Há algumas semanas, a presidenta brasileira fez uma parada em Lisboa, enquanto fazia o trajeto Suíça-Cuba. Hospedou-se no melhor quarto do melhor hotel, espalhou sua comitiva pelos melhores hotéis da cidade e depois foi jantar no melhor restaurante. Tirou fotos com o chefe e foi parar no Facebook, com estranhas olheiras. A explicação oficial foi que a presidenta se obrigou a uma parada na terra de onde Cabral partiu devido ao mau tempo nos Estados Unidos. Uma parada não prevista, de última hora de certo. Mas como explicar as reservas no tal restaurante, feitas com três dias de antecedência? Quando Dilma, a ex-guerrilheira, se elegeu, houve quem sonhasse com um tempo de austeridade, moderação e honestidade. Afinal, tratava-se de alguém que arriscara a vida para mudar o país. Nenhum brasileiro sonhou que ela poderia fazer algo tão radical como seu colega uruguaio, o também ex-guerrilheiro Mujica, que mora na sua humilde residência, diria em seu modesto fusca e doa a maior parte do seu salário. Mas ninguém sonhava também com um gosto tão refinado na presidenta, quase como a sugerir as futilidades de uma rainha. Mas seguindo adiante, como entender as palavras do ministro Mantega, lá na Suíça, com seus pares em Davos, a garantir que a infraestrutura será o grande legado da Copa do Mundo do Brasil. Se até as moscas sabem que do prometido só os estádios serão entregues, e olhe lá. Assim como no tempo de Bill Clinton, também temos por aqui mandatários mentindo. Pena que em coisa bem mais séria que um segredo de alcova. Obrigado, Rita.